o que você vai fazer aí na árvore minha filha vai cair daí o que você vai fazer aí o que você vai fazer aí o que você está querendo pular em mim se você pular em cima do meu pé de chuchu você vai ver o que eu vou unir com meu pé de chuchu você que pula em cima você vê tchau cheio de mosquita aqui me picando e aí e aí e aí e aí e aí e aí